Atenção, PENERVAL LOBÃO, GALERA, BR-316, Lombada Perímetro Urbano de PENERVAL LOBÃO, GALERA, BR-333, Lombada Atenção, Lombada A ideia era cortar esse baú, mas no perímetro urbano é frio, rapazinho Se tiver um PM de butuque ali Nós fomos parados, mesmo Lombada Atenção, Lombada Transpial, hein, moleque? Parece que mudou a roupa, parece que é ali Ela tá, é contínua, mistura verde, branco e amarelo Atenção, Lombada Parece, parece com Santa Maria da Rosista lá, que a gente compra uva Lombada É, parece, mais movimentado, né? E olha o comercialzinho aqui, ó Uma das leias de comércio da cidade é a Rodovia, né? É, já está cá não se volta mais porque a Rodovia passa por um paralelo, não é? A cidade não é a principal, igual a última, né? Mas a rua lá, agora tá desenvolvendo, né? Atenção, Lombada Uma padariazinha do lugar aqui, o pão deve ser bom e o café deve ser melhor Porque a gente não usa isso Se eu virgolagem até cá, o pão é bom, ok Mas se pegasse um pão de sal desse, se tem queijo com alho aí Quanto pedaço tem de alho com alho, com alho, com alho, com alho, com alho Esquenta ali Porque esses lugares, tem café, não Ovo também é porque não tem ciro Cara, todo mundo se quiser fazer um negócio muito bacana, faz Lombada Sempre que toma café com pastel, porque coloca o pão, né? Lombada Se eu lugar de café não coloca o pão, não coloca o pão Atenção, Lombada Bem, galera, já saindo aqui de Demerval Lobão 25km de Terezina A viagem, desde que a gente pegou a 316 ali Que não rende não Muita cidadezinha perto não É, muita cidade, muito perigo urbano Motoqueiro pra caramba Desse lado de carro, porra Acabei de ir Caminhão Olha, poxa, eu tô pensando Minha casa, minhas dívidas Tá bom, grande Tem que vir lá Simbora, galera Cara, esse pauzão anda pra nem cortar o carro Eu digo, olha só aqui Tá inventando tudo aqui Não, não, ainda não Não, ainda não Não sei, galera Entrando ali em Terezina A gente abre mais um vídeo Abraço, Cardenada BR-316 Floriano Terezina Tchau, tchau